Puta ria, tá assustada fia Hoje é dia de TBT mesmo, tacar a buceta tarada Vão relembrar os velhos tempos que tu colava lá em casa E pra descer a tia cama olhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda Margar doê pra descer a tia cama olhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda Eu até entendo essa mina, posta foto toda quinta Me rir dela na minha base Fumadão do lado dela, só paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Vai segurando MCI que MC Brária Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local, mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha base vai rolar o TBT Hoje na minha base vai rolar o TBT É o Alacenica Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alacenica é o Cria É o Cria que vocês copiam Então vai se acostumando, vai se acostumando O Alacenica e o Alacenica é o Cria que geral tá copiando Hoje é dia de TBT memo, tacar a buceta tarada Vão relembrar os velhos tempos que tu colava lá em casa Foi pra descer a tia camulhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda Eu até entendo essa mina, posta foto toda quinta Me rir dela na minha base Me rir dela na minha base Fumadão do lado dela, só paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Como é que não fica com saudade? Vai segurando MCI que MC praia Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local, mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha base vai rolar o TBT Hoje na minha base vai rolar o TBT Hoje na minha base vai rolar o TBT É o Alacenica Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alacenica é o Cria É o Cria que vocês copiam Então vai se acostumando Vai se acostumando O Alacenica é o Cria que geral tá copiando